No Tag de volta, galera, vamos pra mais um vídeo, vamos falar sobre Carbadio. Ontem, né, o jornalista Cesar Merrill tinha confirmado o cravado que o Grêmio tinha fechado com o Carbadio. Porém, hoje o empresário deu uma entrevista e jogou um balde de água fria, isso mesmo. Mas antes, gurizada, eu quero falar pra vocês sobre a loja NTG Imports. Gurizada, você pode comprar diversas camisas de clube lá, de qualquer clube ou seleção do mundo, com o cupom no Tag, vocês têm 5% de desconto e pagando no Pix, tem mais 5% de desconto ainda. E comprando três camisetas, vocês vão, na verdade, comprando quatro, vocês vão pagar apenas três. Então, tá de barbada, frete grátis pra todo o Brasil, preço tá impecável. Vão lá no link que está na descrição ou no comentário fixado, vai tá nos dois aqui. Clica lá, mano, vai comprar tua camiseta. A que não estiver no site, vocês podem pedir lá pelo Instagram, pelo e-mail ou pelo WhatsApp, que vai ser encomendado aí pra vocês, beleza? Vai lá na NTG Imports, compra aí presente de Natal pra ti, pra tua família aí, pra teus amigos. E fique bem vestido! Tamo junto, gurizada! Vamos lá, então, vamos falar sobre Carbadio. O empresário dá um banho de água fria, ele falou bem assim, ó, gurizada. Hoje, o Felipe Carbadio vai sair do Nacional nesta janela de transferências. O Grêmio é uma opção real, mas não está fechado. A outra equipe brasileira e do México. Hoje, por exemplo, me ligaram de um clube europeu para consultar sobre o Carbadio. É, gurizada! O empresário do jogador deu uma entrevista para o site uruguaio Sport 890 e o agente aí destacou o Grêmio, né, que está, querendo ou não, está avançado no negócio, mas não é a única possibilidade, não está fechado, está em aberto ainda. Nos últimos dias aí, o Grêmio estava com a ajuda, estava ou não, está com a ajuda do empresário gaúcho, o Celso Rio, que é gremista, inclusive, apresentou todas as garantias bancárias possíveis e obteve o financiamento de aproximadamente aí 15 milhões de reais para a compra de Felipe Carbadio junto ao Nacional do Uruguai. Apesar aí das declarações do empresário do jogador, o clube se mantém ainda otimista, né, gurizada, para oficializar esta contratação nos próximos dias. O Grêmio está muito otimista que vai ter o jogador. E o Grêmio também avança por Franco Cristaldo, tá? Assim como nas negociações por Carbadio, o Grêmio também obteve as garantias necessárias para viabilizar também o empréstimo bancário para a compra do Cristaldo, o meia do Huracan. O clube está esperando aí confirmar a contratação do jogador também nessa semana. A gente pode ter o reforço de Carbadio e também de Felipe, de Franco Cristaldo. E, gurizada, temos uma baixa também, o caso do Lucas Leiva, né? O Lucas Leiva está com problema cardíaco e foi afastado para tratar aí, diagnosticar o que aconteceu, o que está acontecendo com o Lucas Leiva de fato, que ele está com problemas cardíacos e não dá para brincar com isso, né, galera? Então vamos mandar energia positiva aí para o Lucas Leiva, que ele se recupere aí e volte a jogar o quanto antes. Gurizada, deixa o teu like, se inscreve no canal, vai na ntgimportz.com.br, compra a tua camisa lá, uma, duas, três, se comprar quatro, a quarta vocês não pagam, tá? Vocês vão pagar apenas três e a quarta vocês não pagam. E usa o cupom ntg lá. Tamo junto? Valeu, um forte abraço e até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho